Quem esteve comigo nesses últimos anos sabe a vontade que eu tinha de partir para a política, o cargo que eu estou carregando de representar a família Manelli hoje, onde meu pai foi presidente da Câmara, foi vereador por dois mandatos, o cargo que eu estou levando da juventude, como o Daniel citou, a renovação que tanto pedem, toda a eleição, mas cadê o grupo novo, cadê as pessoas novas na política? Então, assim, isso agregou muito. Agradeço de coração a juventude. Também não posso esquecer do pessoal vinculado ao escritório FK Previdência, onde a gente teve mais de 200 visitas, 200 famílias visitadas nesses últimos meses, pessoas que a gente conheceu através do escritório FK Previdência. Então, foi tudo um conjunto de fatores que chegamos, graças a Deus, ao nosso objetivo, que foi ser candidato e se eleger com uma votação expressiva. Fico muito feliz e agradeço a cada um dos votos recebidos no último dia 15. Life is Manky Media! Manky Media!